Olá, eu sou Yuka e bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e realmente o bichinho que vem é a Belvete. Pois é, galera, até ontem, mesmo com as revelações que aconteceram antes de ontem, ao mesmo começo da semana, a gente não sei, esquece, Yuka, semana, dia e cabelo é uma negação. Mas, ontem, algumas páginas do League of Legends oficiais postaram aqueles teasers que já havíamos visto anteriormente aí do Velcos e do Malzahar. Só que, primeiro, esses teasers estavam escondidos na página da Kaisa inicialmente, depois eles foram para os canais oficiais da Riot e aí as páginas lá no Twitter e acho que outras redes sociais começaram a compartilhar também. Porém, algumas páginas compartilharam esses teasers, que nem a do Brasil. Dá uma olhada aqui. Hoje não tem nada, só tem aqui a foto do Malzahar. Cadê a do Velcos? Velcos. Gente, a do Velcos estava aqui. Cadê? Que nem a do Velcos, porém, algumas outras páginas colocaram alguma coisa a mais nessas imagens. Tipo, o nome oficial do bicho que realmente é Belvete. Ah, Yuka, a gente estava cansado de saber que era Belvete porque vazamento. Sim, galera, mas mesmo os vazamentos não passam de rumores até que seja comprovado. Vai que a Riot fala assim, ah não, vazou, agora eu quero mudar o nome do bicho. Vai mudar tudo aí, pode botar, sei lá, tipo, o nome de Maria. É, o bicho vai chamar Maria. Ou, sei lá, Antônia. Qualquer coisa que não fosse Belvete. Podia até ser uns nomes sugeridos em uma outra lista que eu já fiz aqui, a respeito, né, dos nomes do possível Belvete. E tinha um lá muito legal, muito sugestivo. Inclusive, deveria ser aquele. Enfim. E aconteceu que ontem, o primeiro que foi visto, que foi comentado, foi a respeito da página da Alemanha. Mas cadê? Cadê o nome Belvete aqui? Cadê? Ah, simplesmente a Alemanha foi lá, apagou o vídeo e postou novamente. Porque você está vendo aqui o pouquíssimo, baixíssimo engajamento. E estava aqui a postagem anterior, sim, eles tinham confirmado que era Belvete. Outras páginas também, como a página da Turquia e ainda a da Espanha, oficial, está aqui com o nome da Betinha. Então, sim, o nome da bichinha é Belvete. É Belvete, já podemos chamá-la clarinhosamente de Betinha. E vamos esperar a revelação oficial aí da aparência da campeã lá às 4 horas da tarde aqui do Brasil. Lembrando, no horário de Brasília. Acompanhe seus horários. Gente, é isso. Sim, o vídeo é só esse. Porque eu estou cansada. Estou morta, com frio. Quero meu gato. Quero, inclusive, deitar ali junto com o meu gato. Que está aqui. Em algum lugar. Vai dar certo. Vocês vão achar o gato escondido nessa imagem. É um easter egg. E, enfim. Gente. Tchau para vocês. Deixa o like. Compartilha o vídeo. Se inscreve. E... Ah, continua seguindo a Yuka, tá? Prometo que... Uma hora eu solto uns cordinhos também. Tchau.